Por exemplo, no Tantan, as independências que a gente faz são todas na lata. A pele, basicamente, continua a mesma coisa. É o famoso vai e volta. Grave e tapa, tapa grave, grave e tapa, tapa grave. Fica indo nesse vai e volta. Então, essa pele, ela basicamente não muda. O que muda o tempo todo é essa lata. Aí existem vários tipos de lata. Então, o lance é você entender uma por uma. Aqui eu fiz tudo do nada. Não, eu já estudei todas elas de forma isolada, todas elas de forma separada. É claro que à medida que você vai estudando uma independência nova, ela te ajuda, ela ajuda o teu cérebro a condicionar e a entender mais rápidas coisas. Então, por mais que eu pegue uma independência que eu nunca vi na vida e eu tenha que treinar ela devagarzinho, eu já consigo, ao mesmo tempo que eu vou tocando, entender onde as notas se encontram. Porque a independência é isso, é você misturar. Nota que bate separado com nota que bate junto. Então, vai acontecer. Então, vai ter hora que vai ter nota que vão estar separadas e vão ter notas juntas. Só estou dando qualquer exemplo solto aqui. Só para vocês entenderem como funciona essa sincronia das coisas. Então, por isso que independência não é algo tão simples. Exige calma e exige paciência. Então, vamos lá. Obrigado.